Seja bem-vindo ao nosso segundo dia da novena de Santa Diana, Beretta Mola. Hoje em especial nós rezaremos pelos jovens. Jesus, prometo-te submeter-me a tudo que me permitires que me aconteça. Só te peço que me faças conhecer a tua vontade. Hoje, então Diana, desde a sua juventude, ela sempre esteve muito íntima. Ela sempre foi muito íntima do Senhor. Ela buscava estar na presença do Senhor. E hoje de forma especial, eu quero convidar você a rezar pelos jovens. Para que eles também, na sua adolescência, na sua juventude, eles possam fazer essa experiência com o Senhor. Essa experiência íntima com o Senhor. No caso de Santa Diana, ela nasceu de uma família católica. Mas foi aos 15 anos que ela, de forma bem íntima, começou a se relacionar com o Senhor. Então rezemos hoje pelos nossos jovens que estão sendo tão atacados por tantas informações que nós possamos, não informar, mas que nós possamos, nesse momento, rezar para que eles sejam formados. Formados nos princípios, nos valores, num lar que os acolham e os amam. Rezemos que eles possam experimentar esse amor, esse amor de Deus, através das pessoas, mas também esse amor de Deus de forma muito íntima. Rezemos que eles possam encontrar esse verdadeiro amor. Rezemos para que eles possam encontrar esse verdadeiro sentido, essa direção. Convido você a também colocar as suas intenções, colocar as suas necessidades, aquilo que você tem rezado, aquilo que você colocou, né, como intenção desta novena. Mas rezemos hoje, pense aí nos jovens, pense naqueles, né, que você conhece, que você ama. Essa é a hora de os confiarmos à intercessão de Santa Diana, para que, assim como Santa Diana, eles possam ter uma vida também, intimamente, ligada ao Senhor. Rezemos com muita alegria, com muita fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus Pai, que nos deste, Diana, como exemplo de esposa amorosa, que cercou de amor a sua família, construindo uma verdadeira igreja doméstica, faz-me assimilar esse mesmo amor incondicional, consagrando minha vida ao teu serviço, junto aos que me cercam. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Jesus, Redentor da humanidade, que chamastes a Santa Giana à missão de médica do corpo e da alma. Vendo o teu sofrimento no irmão doente, fazei que, seguindo o exemplo de tua serva, possa eu entender a minha dor e a do meu irmão. Participando do sacrifício da tua cruz, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso, de cada dia, nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Espírito Santo, fonte de todo o amor, que infundiu no coração de Mãe de Santa Giana a coragem dos mártires, de testemunhar com a própria vida o amor à criança que trazia no seu ventre, colaborando de maneira extraordinária no teu plano de criação e que durante toda a sua vida foi um exemplo de cristã de fé, esperança e caridade. Faz-me tomá-la como exemplo para o autêntico caminho rumo à santidade. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Deus, amante da vida, que doastes a Santa Giana Bereta Mola, responder com plena generosidade a vocação cristã de esposa e mãe. Concede também a mim. E aqui você pode pedir por você, ou você pode colocar o nome de quem você está rezando, colocar o nome da pessoa por quem você reza essa novena. Por sua intercessão. E você pode fazer o seu pedido. E também seguir fielmente os teus desígnios, para que resplandeça sempre, nas nossas famílias, a graça que consagra o amor eterno e a vida humana. Nosso Senhor Jesus Cristo, teu Filho que é Deus, e vive reino contigo, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Santa Giana Bereta Mola, rogai por nós. E nós nos encontramos amanhã. Até lá.